Os capítulos 29 e 30 são o quarto discurso de Moisés. O povo quebrara o pacto que Deus fizera com eles no Monte Sinai. Agora, Moisés chama-o para ratificar o pacto contido aqui no livro de Deuteronômio. As pessoas não tinham entendimento sobre o Senhor e também não tinham entendimento sobre os seus propósitos para o povo de Israel. Deus desejava dar-lhes um coração capaz de entender, olhos capazes de ver e ouvidos capazes de ouvir, mas eles foram incapazes de receber as coisas por causa de sua descrença e de sua desobediência contínuas. Como um incentivo para manter essa aliança, Moisés mais uma vez revisa a bondade de Deus, do Deus de Israel, os milagres do Egito, a poderosa libertação, 40 anos sendo cuidados no deserto, a derrota de Seom e também de Og, e a distribuição de terras do outro lado do Jordão para Rubem, para Gade e para a meia tribo de Manassés. O pacto se aplicava igualmente, não apenas para as pessoas, mas igualmente para as pessoas da época, mas igualmente para a sua posteridade. Quebrar o pacto produziria como resultado amarga punição. As futuras gerações, assim como as gerações estrangeiras, ficariam maravilhadas, assombradas com a desolação de Israel e se perguntariam por que isso aconteceu. Resposta, porque eles deixaram o pacto do Senhor, o Deus de seus pais, e foram servir a outros deuses. Sabe o que isso ensina, amigo? Ensina que a desobediência sempre traz consequências terríveis. Observe o conhecido versículo 29, Deuteronômio 29, 29, e considere o seguinte, Embora existam algumas coisas secretas que pertencem a Deus, especialmente em matéria de seus julgamentos, Moisés lembra ao povo que sua responsabilidade é claramente revelada. E qual é? Manter, guardar a aliança do Senhor. A revelação da palavra de Deus, amigos, traz responsabilidade. Temos a responsabilidade de obedecer a palavra de Deus, sempre vivendo à luz de seus ensinamentos. Que o Senhor abençoe você e a sua família. O Senhor abençoe você e a sua família.